Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do sétimo ano, aula número 8. Eu sou a professora Flaviane e hoje nós vamos aprender um pouco sobre os ciclos econômicos. Então, tenham em mãos materiais para que vocês possam ir anotando. Vamos começar a nossa aula. Ciclos econômicos e a ocupação do território. Qual o nosso objetivo hoje? É apontar os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou desde a época da colonização e relacionar esses ciclos econômicos com a ocupação do território brasileiro. O que são os ciclos econômicos? Eles dizem respeito às atividades econômicas do país em determinado intervalo de tempo, tempo. Desde a colonização pelos portugueses, as riquezas, as nossas riquezas naturais, elas foram exploradas, né? E as culturas agrícolas foram implementadas no país. Essas atividades foram responsáveis pela economia brasileira em determinado período e região. Ou seja, os ciclos econômicos são atividades em intervalos de tempo. Então, de tempo em tempo, o tipo de atividade econômica que estava mais em voga, que era mais feita no país, ela foi se alterando. Por isso, são ciclos, né? O ciclo econômico, ele está relacionado a determinada atividade, mas só que ela não era exclusiva, uma vez que o Império Português tinha como objetivo principal a obtenção do lucro. Portanto, além desses ciclos, também foram exploradas outras atividades, tá? Dentre as quais, né? A título de conhecimento, a pecuária, o artesanato e a manufatura. Os ciclos, eles estiveram majoritariamente localizados nos estados mais litorâneos do país. Essa configuração está associada à não homogeneidade na povoação do território nacional. Então, como a gente já viu, né? Em aulas anteriores, como a gente já estudou em outros momentos, a colonização do país, ela começou pelo litoral. Então, ciclos econômicos, eles também acabaram se concentrando mais no litoral do país. Os principais ciclos econômicos do Brasil, quais são? O ciclo do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, do café, do algodão e da borracha. Então, foram esses os principais ciclos econômicos que a gente vai estudar agora. O ciclo do pau-brasil. O que foi o pau-brasil, né? Foi uma planta nativa aqui no país, né? E durante a fase pré-colonial ali, quando os portugueses estavam recém chegando ao Brasil, foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses aqui dentro do nosso território. Ele é uma árvore nativa, né? O pau-brasil é uma árvore nativa e abundante aqui, era, né? No nosso território. E trata-se de uma planta nativa da Mata Atlântica, onde se localizava principalmente na costa sudeste, sul e nordeste do Brasil. Então, em toda a costa aqui, litorânea do Brasil, a gente encontrava o pau-brasil. Ele libera uma resina vermelha. Então, era utilizado o quê? Para tingimento de tecido, essa resina, e a madeira, né? Na produção de objetos. Então, quando os portugueses chegaram aqui no país, eles encontraram esse material em abundância e ele foi explorado em abundância. Para viabilizar essa implementação dessa exploração do pau-brasil, os portugueses, eles negociaram com os índios, né? O corte e o transporte da madeira. Então, como ainda não tinha uma população formada, uma população portuguesa formada aqui no país, eles negociaram com os índios, né? Foram feitas três expedições para realizar essa extração, em 1502, 1503 e 1504. Então, durante três anos, essa madeira foi explorada de uma forma incansável. O serviço, né? Dos índios, ela era realizada mediante escambo. O que que é? É troca. Você trocar uma coisa pela outra. Então, eles trocavam a mão de obra dele, o serviço deles, por objetos. Os portugueses ofereciam alguma coisa em troca do serviço braçal ali dos indígenas. O declínio desse ciclo, ele é... Que é o primeiro, né? Dos ciclos econômicos, ele está associado com os conflitos gerados, né? Na tentativa de escravização dos indígenas. Então, a partir do momento em que os portugueses, eles não queriam mais fazer essa troca, que eles não queriam mais trocar a mão de obra por algum produto, eles tentaram escravizar os índios. Então, forçá-los a esse trabalho. Aí que começou o declínio da exploração do pau-brasil. E uma outra atividade agrícola, ela foi substituir essa exploração do pau-brasil, que foi o cultivo da cana-de-açúcar. Só que, atenção no mapa, aqui na área verde, ou do nosso litoral, aqui é onde a gente tinha a exploração do pau-brasil, que é a nossa área litorânea ali. Então, troca-se, né, esse ciclo econômico, o tipo de produto que vai ser explorado, agora vai ser a cana-de-açúcar, que é o nosso segundo ciclo. E ele tem como principal produto o aquecimento, né, da economia portuguesa. A emergência desse ciclo, né, ou a ascensão dele, está diretamente ligada com a valorização do açúcar no mercado europeu. Então, o açúcar era visto como uma especiaria, então, com isso, essa exploração aqui no Brasil, ela teve uma ascensão. As técnicas desse plantio da cana já eram dominadas pelos portugueses, porque eles já cultivavam a cana-de-açúcar em outras colônias que eles tinham. A duração, né, desse ciclo, ela ficou entre o século ali 16 e o século 17, então, durou ali mais ou menos uns 100 anos. A atividade agrícola, ela ficou concentrada na região nordeste, né, a atividade agrícola que a gente fala é a plantação, né, o cultivo da cana-de-açúcar, ela se concentrou principalmente na região nordeste do país, na área conhecida como Zona da Mata, que vai do Grande do Norte até o Recôncavo Baiano, onde foram instalados os engenhos. Então, para se processar essa cana-de-açúcar, eles existiam os engenhos. Bahia e Pernambuco foram os principais centros dessa produção, e com isso, a vida social, política e econômica da colônia, ela floresceu, e ela acontecia ali. Então, lembrando que a gente está vendo essa questão da exploração econômica dos ciclos com o desenvolvimento, né, territorial do Brasil. Então, aqui, ó, no ciclo do açúcar, a gente teve o desenvolvimento da região nordeste. Isso aqui, na imagem que a gente tem aqui, é dentro de um engenho. Aqui, ó, os escravos, né, levando o açúcar para ser processado, e a tração animal aqui também sendo utilizada como força de trabalho. Como a gente comentou, Portugal já produzia isso, né, em outras colônias e em outros locais. Daí, em 1530, as primeiras mudas, né, da cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira para o Brasil. Então, a cana-de-açúcar não era nativa. Foram os portugueses que introduziram, né, esse tipo de cultura aqui dentro do Brasil. Para o plantio, a colheita e a transformação, a mão de obra utilizada era tanto a negra quanto a indígena, ambos escravizados. Cabe destacar que o sistema de plantio utilizado foi o plantation. Esse sistema vocês já devem ter estudado, né, até em aulas de história sobre o plantation. E o que que caracteriza? Só para a gente lembrar aqui. Caracterizado pela monocultura, então, é só a plantação de somente um tipo de produto. Pelo latifúndio, então, é plantado em enormes porções de terra. O uso de mão de obra é escravo, normalmente, né, os escravos africanos ali. E a plantação é voltada para o mercado externo. Então, o que caracteriza o plantation é isso. Você planta um tipo de produto em uma área extensa por escravos e você exporta. Então, aqui no mapa, toda a região aqui litorânea, ó, a gente tem os engenhos aqui localizados. Os maiores, né, como a gente já tinha visto, a maior quantidade nessa região aqui nordeste, entre Bahia, ali e o Rio Grande do Norte aqui. Esse ciclo entrou em crise, né, quando que ele tem a decadência dele. Quando a União Ibérica, que é o domínio espanhol sobre o português, né, expulsaram os holandeses que plantavam essa cana de açúcar no nordeste. Os holandeses foram plantar essa cana de açúcar na América Central. Então, eram principalmente os holandeses, né, que vieram também nessa questão de colonização aqui do Brasil, eram principalmente eles que plantavam ali no nordeste. Então, os principais engenhos eram deles. Quando, né, os espanhóis expulsaram os holandeses do Brasil, os holandeses migraram para a América Central e passaram a produzir ali. Com isso, o ciclo da cana de açúcar, ele entrou em decadência aqui, mas não a produção, né. O Brasil ainda produz, até hoje, cana de açúcar produz esse tipo de produto aqui dentro, tá. Aí, ó, o gado, né, lembra que a gente viu na imagem lá, era utilizado para mover os equipamentos, né, que moíam ali a cana de açúcar, ali dentro dos engenhos. Porém, como o ciclo canavieiro, também cana de açúcar e canavial são sinônimos, tá. Estava comprometido, os portugueses precisavam explorar a Polônia, né, de alguma outra forma, eles optaram por marchar para o interior do país. Foi dessa forma, ó, mais uma vez, exploração econômica e desenvolvimento do território. Dessa forma, após ter chegado ao rio São Francisco, fazendas de gado foram implantadas até Minas Gerais. Então, a partir do gado que era utilizado nos engenhos, essa produção pecuária, ela foi se desenvolvendo. E o próximo ciclo que se sobrepõe ali a cana de açúcar, agora vai ser o ciclo do ouro. Então, ele começa quando o ciclo de açúcar termina, tá, ali no final do século XVII. Agora, as atenções, elas se voltam para a região sudeste. Então, nós descemos do nordeste, a gente vem para o sudeste. A exploração dos minérios de ouro acontece principalmente em Minas Gerais. Contudo, a gente ainda encontra algumas jazidas, que é os locais onde tem esse minério, em Goiás e Mato Grosso. Essa extração, ela provocou mudanças na ocupação do território. Houve um grande fluxo de pessoas que vieram de Portugal e do litoral nordestino para as minas. Também aconteceu o aumento da escravização de indígenas e dos africanos. Então, o que acontece aqui, gente? As pessoas, elas ouvindo, né, sobre essa descoberta de ouro, elas foram para lá querendo ouro, querendo ganhar dinheiro. E quem era dono das terras ali também aproveitava, né, aproveitava não, utilizava a mão de obra indígena e africana para que eles trabalhassem escravizados ali nessas minas. Esse período, né, foi o auge econômico de Portugal, né, da metrópole que controlava aqui o Brasil. Porque a partir disso, né, a partir do ouro, que era um minério utilizado, né, a principal fonte de riqueza, ainda hoje o ouro é lastro econômico, né, é uma fonte de riqueza, o Portugal cobrava, né, impostos sobre essas riquezas encontradas. Então, como consequência, né, desses núcleos de povoamento, houve um aumento considerável da natalidade. Que é o quê? O nascimento, né? E as classes sociais ficaram mais divididas, dinamizando a economia da região central do nosso país. Também a economia se mostra mais dinâmica nesse período. Floresceram comércios, né, pequenas manufaturas, ali, indústrias. Então, com isso, outras atividades também foram se desenvolvendo. Ou seja, aqui, ó, Portugal ganhava dinheiro tanto explorando, quanto cobrando impostos de quem explorava o ouro. Então, pra você retirar esse ouro aqui do Brasil, você precisava pagar pra Portugal. Pra você explorar, você precisava pagar. E a partir desse momento ali, a metrópole, né, que era Portugal que comandava aqui o Brasil, foi ganhando dinheiro. Primeiro, foi quando houve o auge econômico de Portugal, explorando aqui o Brasil. Esse período representou, né, o maior controle de Portugal aqui em cima do Brasil. Então, aqui, ó, os principais mecanismos de controle. Como a gente comentou, ó, o quinto, que era, o Portugal cobrava 20% de toda a produção, a derrama, que também era outro imposto, a captação, outro imposto. Então, era imposto em cima de imposto. Um ponto importante pra ser relatado é a Inconfidência Mineira. E foi o que aconteceu, ó, revoltados com os altos impostos, né, como a gente viu, era um imposto sobre o outro que Portugal cobrava, né, os altos impostos, as altas taxas, o abuso de poder, as punições, né, executados pela coroa portuguesa, a população queria independência. Então, foi aí que começam os movimentos de independência do Brasil. Quando que ocorre o declínio aqui do ciclo do ouro? Com o esgotamento das minas, né, entre aspas ali, por quê? Porque naquela época a gente não conhecia técnicas que hoje a gente tem, não tinha maquinário, né, que faz uma exploração um pouco mais profunda, uma exploração mais pesada. Então, era braçal, eram os escravos ali, as pessoas querendo encontrar ouro, quebrando ali a mina e cavando e encontrando. Então, o esgotamento ocorreu porque daí o que estava em superfície foi todo retirado. Aqui, observando no mapa, o que a gente tem em amarelo são as minerações. São os locais aqui, ó, aqui a gente vê, ó, a questão, a região mais de minas aqui, por isso que é Minas Gerais, tá? São as minas de ouro. E aqui mais, pro centro do Brasil ali, também, uma, existem alguns minérios ali também. Bem, agora a gente muda, sai do ouro e entra o algodão. Com o esgotamento ali das minas, o algodão, ele foi chamado de ouro branco, ele é um dos produtos, né, um dos principais produtos que vão ser cultivados aqui no Brasil. Considerando que a Revolução Industrial, né, alavancou a produção têxtil, que foi, né, a produção de roupas e tecidos, a plantação de algodão cresceu, né? Então, essa plantação, esse ciclo econômico do algodão, ela aconteceu por quê? Para atender o mercado europeu e o mercado americano, devido à guerra civil. Então, como os Estados Unidos estavam em guerra civil, a produção, né, agrícola, a produção industrial, ela estava estagnada. Então, para que pudesse atender tanto o mercado europeu quanto esse mercado americano, o Brasil, ele surge como um produtor de algodão. Utilizando ainda a mão de obra escrava, né, e o cultivado nos latifúndios, também se utilizava ali daquela técnica do plantation. Lembra? Então, o algodão também era cultivado dessa mesma forma. Ele era destinado, né, para o mercado externo e era utilizado também para vestimenta dos escravos. As fibras de algodão, eles já eram utilizadas pelos índios na produção das redes. Então, o algodão não era um cultivo desconhecido, né? Ele era bem conhecido, mas ele ficou ainda mais em voga, que no Brasil ele começou a ser usado, né? Ele passou a ser a principal atividade econômica devido a esses pontos que a gente comentou. Outro acontecimento, né, desse período foi o renascimento agrícola, né? Outros produtos foram sendo cultivados além do algodão. O tabaco, né, o açúcar, né, apesar de não ser mais como era, não ser mais um ciclo, ele ainda foi, continuou sendo cultivado e continua até hoje. O arroz, o cacau, o café, eles foram plantados no Brasil para suprir essa demanda. Então, junto com o algodão, esses outros cultivos também, eles foram surgindo. Esse momento marca o início do processo de industrialização no Brasil, tá? E ele vai ser consolidado mais tarde com o nosso próximo ciclo. Mas ele começou ali uma incipiente, que é o quê? O início começou nesse período aqui. Com o advento do ciclo do café, o algodão deixou de ser o principal produto. Porém, né, hoje o Brasil é ainda um dos maiores produtores dessa cultura. Então, hoje ele não é o principal ponto da nossa economia, mas assim como a cana-de-açúcar, né, o algodão também continua a ser explorado, não ser explorado não, ser cultivado aqui no Brasil. Em resumo, né, do cultivo do algodão, ó, era utilizado o trabalho escravo, ele era voltado para o mercado externo, cultivo nos latifúndios e era uma monocultura. Então, ou seja, ainda continuava sendo um sistema plantation. Aqui no mapa, a gente tem os principais cultivos. Aqui são as drogas do sertão, que eram medicamentos, assim, plantas medicinais, que elas eram cultivadas aqui na região da Amazônia. Daí o algodão é o que está em azul. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas acompanhem depois no slide de vocês. lá em azul é o algodão. Agora, o nosso ciclo, que é o ciclo do café, nosso outro ciclo. Se o ciclo do algodão era o ouro branco, o do café vai ser o ouro negro. As principais mudas da planta chegaram no Brasil no final do século XVIII, né, durante muito tempo o produto foi plantado para consumo doméstico. Então, ou seja, o café também não é nativo aqui do Brasil, ele é lá da região mais arábica, por isso que hoje em dia a gente até ouve falar do café arábico, né, ele era mais aquela região e ele foi trazido para o Brasil ali no final do século XVIII. Só que durante muito tempo ele era cultivado apenas para consumo doméstico. Então, só ali as fazendas, alguns poucos locais cultivavam para uso próprio. Mas o ápice do quinto dos ciclos, que é o ciclo do café, ele se dá no século seguinte, que é no século XIX. Uma vez que a planta não era nativa do Brasil, como a gente comentou, foi preciso encontrar um solo em que ele fosse favorável para esse cultivo, a terra roxa. Eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar da terra roxa, né, principalmente ali na região do Paraná, tem muita terra roxa. Foi o que proporcionou esse plantio do café. Foi encontrada no Oeste Paulista, na cidade de Campinas e Ribeirão Preto e na região do Vale do Paraíba. Então, São Paulo tem uma área ali que tem muito dessa terra roxa, além de algumas regiões ali do Paraná, que são inclusive mais próximas a São Paulo. Esse período, ele tem início com o declínio, né, da exportação da cana de açúcar. E, ainda que o trabalho escravo tenha sido utilizado no começo, né, desse cultivo do café, foi principalmente a vinda dos imigrantes que proporcionou a ascensão desse ciclo. O café é uma cultura de fácil cultivo, né, tem pouco desperdício, o transporte é mais barato e possui um alto valor no mercado europeu e dos Estados Unidos. Então, era muito fácil cultivar, era muito fácil transportar e ele tinha um alto valor no mercado externo. Com base nessas vantagens, né, os barões do café, eles enriqueceram rapidamente. E investiram parte desse lucro na construção de ferrovias e energia elétrica. Então, o café proporcionou uma modernização do país, né, com a vinda de mais energia elétrica e o escoamento dele através de ferrovias e até rodovias. Dessa forma, várias cidades foram fundadas ao redor das estações. Então, mais uma vez, o ciclo econômico junto com a transformação do espaço, com o desenvolvimento. O ciclo do café, né, contribuiu com o desenvolvimento econômico, principalmente do Estado de São Paulo. E outros aspectos econômicos, eles se desenvolveram, né. A infraestrutura dos transportes, como a gente comentou, rodovias, ferrovias, os portos, né. Cidades, né, foram fundadas ao entorno dos locais em que cultivavam o café, em volta das ferrovias. A indústria, o comércio e os serviços, então, tudo isso se desenvolveu a partir do dinheiro que o café trazia. Apesar, né, desse ciclo ali, ele ficar entre o século, final ali do século XIX, XVIII, início do século XX, ainda hoje o Brasil é o maior exportador e o segundo maior consumidor do café. Então, a gente é o maior exportador, a gente produz muito ainda de café e é o segundo maior consumidor. O ciclo da borracha. Então, agora, saindo do café e indo para a borracha, nesse período, o látex, que é essa resina branca, né, foi o principal produto de exportação. Ele era utilizado, né, para a produção da borracha. Ele foi dividido, por que aquele primeiro, ele foi dividido em dois ciclos aqui no Brasil? De 1879 a 1912, foi o primeiro ciclo da borracha que a gente tem, foi um ciclo menor, e o segundo, que foi o maior, de 1942 a 1945, tá? Então, dentro do Brasil, a gente teve dois ciclos, um menos expressivo e o outro mais expressivo, que faz com que ele entre aqui como sendo um ciclo econômico, que é o ciclo da borracha. Ele foi desenvolvido na região norte do país, lá, principalmente na região de Amazônias, Rondônia, Pará, então, na região da floresta amazônica ali, o ciclo da borracha está ligado à ocupação, né, do território do Acre, pelo Brasil. Então, o Acre não pertencia ao Brasil, ele foi comprado. Então, isso também já proporcionou com que esse ciclo aumentasse. Por que que aconteceu? Bom, pra que que era utilizada a borracha, ó? A partir da Revolução Industrial, né, fez com que a borracha fosse um produto valorizado, né, tornando a borracha um bem, né, a ser comercializado. Ela era utilizada no quê? Na fabricação dos pneus, né, de todos os veículos automotores ali, além das bicicletas, na fabricação de correias, mangueiras, solos, dos sapatos. Então, a borracha, com o advento da Revolução Industrial, com o maquinário que era capaz de processar essa borracha, ela se tornou um bem precioso. Então, como que chegou aqui essa seringueira? Na verdade, ela não chegou. Ela era uma árvore nativa aqui da Amazônia, ela era uma árvore exclusiva aqui da nossa região. Mas, aconteceu um fato ali em que essas sementes, elas foram levadas para fora do Brasil e elas foram plantadas na Ásia. A partir dali, começou uma exploração na região asiática e essas sementes se desenvolveram. E aqui, a nossa fabricação, a questão da exploração da borracha, ela acabou entrando em crise, né, por esse roubo dessas sementes aqui nativas do Brasil. O segundo ciclo, né, da borracha ali, como a gente comentou, que foi o maior, aconteceu de 1942 a 1945, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, como a produção industrial, ela estava parada, aí, essa exploração da borracha aqui, ela entrou em vaga de novo. Então, foi principalmente ali para o governo americano, né, para a produção dessa borracha, e esse segundo ciclo, ele entra em cena, né. A borracha sintética produzida depois da Segunda Guerra Mundial, ela acabou, ela acabou, por acabar, né, com a produção aqui da borracha natural. Ela ainda é extraída, né, mas, como a borracha sintética, ela foi descoberta, ela é produzida hoje, né, de forma industrial. Então, a extração natural, ela acabou caindo. Então, essa foi a decadência do segundo ciclo ali da borracha. Só que, né, mais uma vez, a contribuição do ciclo econômico com o desenvolvimento do território, né, a região norte, ela se desenvolveu devido a esse ciclo econômico ali, especialmente as cidades de Belém, Manaus, Porto Velho, né, além de ter feito, né, com que a população, né, mais próxima ali, que é o Nordeste, migrasse para trabalhar. Então, movimentou ali o território brasileiro. Aqui, ó, aqui é, mais uma vez, aquele mapa, né, da economia do Brasil. Aqui, ó, as drogas do sertão em borracha, que é o que está em verdinho, aqui, ó, foi tudo que foi explorado aqui, foi nessa região. E aqui, né, só uma imagem para ilustrar o desenvolvimento espacial e o desenvolvimento da região devido a esse ciclo econômico. Então, é isso, gente. Esses foram os nossos principais ciclos econômicos, né, foram produtos, né, que, dependendo da época, eles estiveram em maior escala na produção, aqui na exploração econômica, e eles auxiliaram na transformação do espaço do Brasil, tá, no desenvolvimento. Então, não deixem de revisar aqui essa aula, não deixem de revisar os slides e fazer as atividades também. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.